O doutor Miguel Reale Júnior e Janaína Pasquale, deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul, Democratas. O escopo da SMP partindo também para os elementos de pesquisa que temos hoje. Então a reunião hoje foi com a Fiocruz, foi com o Butantan, foi com a Sanofi Pasteur, foi com o Instituto Evandro Chagas, cada um mostrando quais são as suas dificuldades, quais são os seus caminhos, quais são os desafios para poder dar respostas à sociedade. E eu chamo a atenção aqui a essa casa porque nós vamos ter que vir com essa medida provisória com um texto mais abrangente. Há necessidade premente de haver agilidade por parte do governo na liberação dos recursos. O Instituto Butantan, que faz, anuncia a alocação de recursos, na hora que chega para liberar o recurso para desenvolvimento da vacina, o departamento jurídico do Ministério da Saúde começa a encontrar questões a serem colocadas sobre registro de patentes e já dificulta o andar das pesquisas. Vai na Anvisa, para entrar um material para pesquisa vindo dos Estados Unidos, vindo da França, o pesquisador brasileiro não tem um cadastro já tipo CNPq ajustado. O pesquisador entra na burocracia, da alfândega, da receita e a pesquisa não anda. A burocracia é o maior inimigo da pesquisa pública ou privada do ambiente de pesquisa dentro do Brasil. Faço um apelo a essa casa para que no momento em que este MP vier, nós vamos colocar algumas facilidades para destravar o ritmo da pesquisa. E faço de antemão um apelo aos pares que no meio de toda essa crise moral, política, econômica, nós temos a maior crise da saúde pública com o desafio do Zika vírus e da microcefalia da história da saúde pública no país. Fica aqui uma reflexão para que todos deem a devida atenção ao tema e em breve traremos a essa casa a discussão da importante medida provisória que vai trazer harmonia à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções aqui no Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.